Fala pessoal do Me Explica, aqui o professor Cezita com mais uma questão do IFRN, essa vez a questão 34 do vestibular do 2023, que ele diz o seguinte, em uma pesquisa de opinião sobre a lei de cotas, 500 pessoas opinaram se apoiam ou não sua manutenção. Beleza, então isso daqui eu já posso escrever em forma de equação. Então eu vou escrever aqui minha primeira equação, vamos deixar a primeira legenda. Deixa eu botar aqui a legenda, para todo mundo entender direitinho. Então vamos lá, eu vou colocar como A quem é quem apoia e C quem não apoia. Certo? Ou quem é contra, né? Beleza, vamos deixar aqui. Então ele me diz o seguinte, que o número de pessoas que foram ouvidas, né? Foi de 500 pessoas, então o número da galera que apoia mais quem for contra, essa lei, foi de 500 pessoas. Tranquilo. Aí ele me diz o seguinte, se o número de pessoas que apoiam as cotas era o triplo de pessoas que não apoiam. Então ele me deu aqui outra, triplo de pessoas que apoiam, que não apoiam. Certo? Ou seja, o número da galera que apoia as cotas era o triplo. Então eu posso escrever uma segunda equação aqui, ó. Tranquilo. Quem apoia é igual a 3 vezes quem não apoia. Beleza, vamos ver o que ele pede. O número de pessoas que apoiam a lei de cotas nessa pesquisa foi. Beleza. Vamos fazer o seguinte, galera. Aqui na segunda equação, se vocês perceberem, ele me dá o número de pessoas que apoiam. E... Que já é um valorzinho, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou manipular essa equação 1, certo? E vou dizer o seguinte, que quem é contra quem apoia vai ser 500 menos o número da galera que apoia. Certo? E essa equação eu vou chamar de equação 3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir 3, minha equação 3, na equação 1. Na equação 2, desculpa. Certo? Por quê? César, por que você fez isso? Porque quando eu faço isso daqui, eu já vou sair direto no número da galera que apoia. Certo? E aí, o que a questão está me pedindo. Então, eu venho para cá. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. Então, eu venho para cá. Quem apoia vai ser quem? 3 vezes. Agora, em vez de escrever quem é contra, eu vou escrever quanto? O valor de contra, que é 500, menos o valor de A. Beleza? Resolvo a distributiva, né? Faço o Schubert X. Então, aqui vai ficar 3 igual. 3 vezes 5 dá 15, mais 2 zeros, 1.500, menos 3 vezes A, 3A. Lembrando, né? O famoso, letras para um lado, números para o outro. Então, aqui vai ficar A mais 3A é igual a 150. Tranquilo? Ou 1.500. 1A mais 3A, se eu tenho 1 real e conseguir mais 3, eu vou ter quanto? Eu vou ter 4 reais. Então, eu vou ter 4A igual a 1.500. Como 4 e 1.500, eles não são assim, o número é muito fácil de dividir. Vamos fazer o seguinte. Eu posso dividir. Eu vou escrever aqui a divisão. Eu vou fazer aqui do lado. Certo? Eu vou fazer a minha facilitada, né? 1.500 eu posso escrever como? 1.500 eu posso escrever como 1.000. Mais 500. Tranquilo? E eu posso até fracionar mais, mas aqui já dá para resolver. Porque 1.000 dividido para 4 vai dar 25, certo? E 500 dividido para 4 é a mesma coisa que 50 para 4 vezes 10. 50 dividido para 2 dá 25. E 25 dividido para 2 de novo, ou seja, como se eu estivesse tirando a quarta parte, dá 12,50. 12,5 vezes 10 vai dar quanto? 125, certo? Como eu estou fazendo essa soma, né? Essa divisão dividindo uma soma, agora é só somar esses dois. Então, vai ficar 125, 250 mais 125, certo? Que dá 375. Portanto, o número do pessoal que apoia as cotas vai ser de 375 pessoas. Gabarito alternativo à letra A. Beleza, pessoas? Questãozinha simples de sistema de equações. A gente tem outra forma de resolver esse sistema. Aí vocês podem ir brincando. Eu achei mais fácil essa. E são questões que vocês não podem perder nesse concurso. Beleza? Um forte abraço. Não esquece de se inscrever aqui no canal, dar essa moral para a gente. E a gente se vê numa próxima resolução. Tchau!